Hoje eu vim trazer pra vocês uma review de três tapetinhos de yoga que eu encontrei no Kmart. Eu sou a K, sou professora de yoga há mais de 10 anos, e eu resolvi fazer esse experimento com três tapetinhos pra dar uma opção pra quem tá começando a praticar yoga e ainda não tá pronto pra investir em um tapete de uma qualidade um pouquinho melhor, mas ainda assim quer comprar alguma coisa pra começar a praticar. Eu preciso falar pra você que nenhum desses três tapetes eu considero um tapete bom. Porém, eu sei que no começo às vezes a gente não quer investir muito num tapete que tem uma qualidade um pouquinho melhor e a gente quer alguma coisa pra quebrar um galho, e isso aqui é melhor do que nada. Eu dei uma olhada em todos os tapetes que eu encontrei lá no Kmart. Tem alguns que eu nem trouxe pra cá porque eu considerei eles muito ruins, mas olhando ali na loja, passando a mão aqui pra sentir a textura deles, eu escolhi esses três que eu comprei. Eu usei eles por algumas semanas, fiz algumas práticas neles, pra eu poder trazer aqui pra vocês uma opinião muito sincera do que eu achei deles. Um deles, eu não consegui ficar nem cinco minutos em cima dele porque ele foi muito ruim, e outro eu até que gostei que me surpreendeu bastante. Falando primeiro dos preços, todos eles estão numa faixa mais ou menos parecida, ali entre em torno de 20, 22 até 25 dólares. Depende da promoção que o Kmart tá fazendo no momento, mas tá nessa faixa de preço. Lá na loja você vai encontrar alguns que são bem mais baratinhos, de 5 dólares, de 9 dólares, porém a qualidade deles é bem inferior do que essa. Mas eu quero deixar bem claro pra você que você não precisa de um super tapete, o melhor tapete do mundo pra você começar. Quando eu comecei a praticar, eu tinha um tapete muito parecido com aquele de 5 dólares que vende no Kmart. Se eu encontrar uma foto eu vou postar ele aqui pra você. que é um tapete que é uma borracha, assim, com um monte de quadradinho juntinho, assim. E eu usei esse tapete por muito tempo. E com o passar dos anos, na minha prática, eu fui dando um upgrade, melhorando o meu tapete, porque ter um bom tapete faz toda a diferença. Quando você tem um tapetinho que vai te dar o suporte, que vai segurar você ali nas posturas sem você escorregar, isso vai fazer toda a diferença. Porque às vezes você pode estar tendo alguma dificuldade em alguma postura, por exemplo, no cachorro olhando pra baixo, que é uma postura que muita gente tem dificuldade de ficar, acha desconfortável. Às vezes o tapetinho que não tá te ajudando, porque você tá ali segurando, só que o tapete escorrega, então tua mão começa a escorregar pra frente, aí o teu corpo vai querer compensar pra você não escorregar, você acaba mudando ali a anatomia, a tua postura ali, né, dentro daquela posição. E aí isso vai fazer você ficar desconfortável. Então ter um tapete bom, que te dá suporte, vai fazer toda a diferença. Mas pra você que tá começando, que é só experimentar, né, que é só ter alguma coisa ali pra você praticar, eu vou te dar a minha opinião sobre esses três tapetes que eu encontrei. O primeiro deles que eu vou falar é esse aqui. Ele se chama Reversible Matte, porque ele tem dos dois lados, né, apesar de que um dos lados dele eu não considero bom pra você usar. Mas esse tapete, ele é muito parecido com o segundo tapetinho que eu tive na minha vida. E que eu usei por muitos e muitos e muitos anos. Ele tem uma texturazinha aqui, que ele até que segura você, né, mais do que aquele tapete bem baratinho. Porém, eu ainda senti a minha mão escorregar. Eu não sou uma pessoa que sua muito quando eu tô praticando yoga. Mas eu suo um pouquinho. Então eu percebo que muda ali um pouquinho na minha mão. E só desse suar um pouquinho, em contato com o tapete, a minha mão já escorregava. Um bom teste pra você fazer é sempre fazer a postura do cachorro olhando pra baixo e ver se você vai escorregar. Se você escorregar, esse não vai ser um tapete bom pra você. É claro que dependendo da loja que você vai, né, no Qmart, não tem como você provar. Eles até deixam você devolver o tapete, se você não gostar, né, se você guardar o recibo. Mas existem algumas lojas, que daí são lojas mais especializadas em yoga, que você pode testar o tapete antes de comprar. Se você tiver essa possibilidade, é melhor. Eu, várias vezes aconteceu de eu tirar ali meu calçado, subir no tapete, fazer um cachorro olhando pra baixo, pra eu sentir se o tapete seria bom pra mim ou não. Então, esse é um bom indicativo pra você saber se vai servir pra você. Então, eu fiz uma prática inteira usando esse tapete. Minha mão escorregava no cachorro olhando pra baixo. Então, eu considero ele um tapete mediano, assim. Pra quem não quer investir muito, mas já sabendo que ele não vai ser o melhor tapete do mundo pra você. O segundo tapete que eu quero trazer pra você é esse aqui, que se chama Estúdio Yoga Match. Você vai até ver que ele ainda tá com o... O label dele? Como é que chama isso? A embalagem? Porque ele foi tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim que eu coloquei a embalagem de volta porque eu ia devolver ele. Só que eu perdi o recibo. Então, eu não vou conseguir devolver. Na loja, eu passei a mão nele, assim. Eu senti a textura dele. Eu achei que ele ia ser um bom tapete. Ele parecia firme, assim, sabe? Até a espessura dele é bem boa, porque às vezes quando o tapete é muito fininho, pode dar uma dorzinha no joelho, alguma coisa assim. Então, é bom que o tapete tenha uma espessura boa. Esse daqui, ele tem a 5 milímetros. Então, 5 milímetros é uma ótima espessura pro tapete. Porém, quando eu cheguei em casa, eu não consegui nem fazer uma prática com ele. Eu subi no tapete, eu fiz o cachorro olhando pra baixo e a minha mão escorregava demais, assim, ó. Eu tava quase derretendo no chão. Então, eu nem fiz uma aula com ele. Ele foi muito, muito, muito ruim. E eu não recomendo esse. De maneira nenhuma. Porém, o terceiro tapete, que eu vou te falar, ele me surpreendeu muito. Que é esse daqui. Ele se chama Ombre. E ele tem duas cores, tá vendo? É assim que você vai identificar ele na loja. Ele tem, tipo, um degradê. Do rosa pro azul. Ele tem uma textura que ela é um pouquinho aveludada. É como se fosse meio que uma microfibra. Eu me surpreendi muito com esse tapete. Porque eu achei que eu fosse escorregar bastante. Eu já tinha testado um tapete desse tipo antes, de microfibra, no passado. E eu já tinha escorregado no cachorro olhando pra baixo. Porém, quando eu testei esse, eu não sei se é porque a minha mão começou a suar um pouquinho, mas dos três tapetes foi o que eu mais senti firmeza. E eu fiquei bem surpresa com isso. Porque eu achei que ele fosse ser um tapete bem ruinzinho, assim. Mas eu fiquei positivamente impressionada com ele. Então, se você é uma pessoa que sua um pouco nas mãos ou nos pés quando você tá fazendo yoga, eu recomendo você partir pra esse tipo de material. E desses três, do Kmart, seria esse que eu recomendaria pra você. De novo, nenhum deles é o melhor tapete do mundo. Existem outras marcas. Por exemplo, o melhor tapete que eu já testei foi o da Lululemon. Que é um tapete um pouco mais caro. Dependendo do país que você mora, o preço vai ser diferente. Mas aqui no Austrália ele tá entre 100 e 130 dólares. Mas ele é um tapete excelente que vai durar muitos anos. Então é isso que você tem que pensar também. Às vezes você compra um tapete que é um pouquinho mais baratinho, mas ele não vai durar tanto tempo com você. Mas como eu disse, pra quem tá começando, pra quem ainda não quer investir muito dinheiro em um tapete de yoga de mais qualidade, esses tapetes de entrada, eles já vão quebrar um super galho pra você. Tirando esse do meio aqui, né? Que esse Yoga Studio foi muito ruim. Mas qualquer um desses dois, tanto o Reversible quanto o Ombre, eu achei eles bem ok. Mas se você sua um pouquinho na mão, vai nesse aqui do Ombre que ele vai te segurar um pouco mais. Se você já usou algum desses tapetes e quer me deixar aqui a tua opinião, o que você acha, se você gostou do tapete ou não, deixa aqui nos comentários ou até de outras marcas que você quer compartilhar a sua experiência, deixa aqui que eu vou adorar saber. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo.